E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao canal do Café, eu sou o Renato. Ele é o Ricardo. Hoje eu tô com esse fone aqui, ó, porque ele amassa a cabeça e a gente tá dividindo. Nossa, mano, me deu mó dor de cabeça, mano. Puta que pariu, eu fiquei com a cabeça até meio curta. Cara, a gente tá numa onda de azar, viu? Queimou nossa luz, aí queimou o fone que a gente tava usando. Queimou tudo. É isso, foda, triste. É isso, clã. Bora. Rodrigozinho, Smoker. Nosso croma tá meio zoado por causa da luz, tá? Bora. Beatmaker, Rodrigozinho, EWB, que tá as WB, ilustração. Não sei falar isso. Lu323M. Edição Emotion... Emotion? Não, Motion. Invoker Studios e Andy. Boa. É uma música pop, não é? Eu não sei, eu nunca ouvi isso, acho. Já ouvi, já ouvi, já ouvi isso aí. Você tá falando o que? O remix? Não, é líquido ou não. Broca! Yo! Sendo forte pra encarar minha missão Sendo rico pra sustentar meu vício Charuto na mão, labuta e verão Que esforço o cava-cova pro teu caixão Você que disse que era seu próprio inimigo Eu acabei comigo, tá qual o meu serviço Nova era e com ela a prejuízo Você não entende, mas tava no lindo Eu vi uma lenda morrendo sorrindo Não sei ao certo, a mensagem diz Mas não gostei do que saiu daquilo Papo de visão, tem regra que não A corrupção é passeio dos vilão Querem comprar meus anseios, mas não vão Eu acredito na justiça com as minhas mãos Mas quem prega essa justiça é cruel demais, irmão Quem tá no topo dessa caça se acha Deus, irmão Achou que não ia mostrar emoção Eu sou fumaça libriano, já tem tempo então Ouvindo o Planet Ramp desde pequeno, irmão Eu não salvei ela pra se enfiar no cu só promoção Tem algo de errado aqui Muito doido, porque o personagem se confunde com o Rodrigo Zinho, né? Tá ligado? Isso é uma proposta interessante É parecido com o que eu gosto de fazer, tá ligado? Só que ainda assim é uma proposta diferente Do que aquilo que eu curto fazer, né? Eu gosto de, tipo, muitas vezes pegar o personagem Ressuar ele comigo e cantar uma coisa que nós dois cantaríamos Só que, por exemplo, eu não curto citar Isso quando eu tô escrevendo as músicas, né? A gente vai lançar um projeto É verdade Já tô dando spoiler aqui Mas, tipo, por exemplo, eu não citaria Alabasta, tá ligado? Porque eu acho que eu gosto que seja um bagulho que A galera vai entender Outros que não assistem podem ouvir e entender outra coisa, tá ligado? Mas, tipo, algumas músicas eu posso vir a fazer isso e tal Enfim, mas Essa é uma diferença minha pro Rodrigo Zinho O Rodrigo Zinho, ele já pega Muitas vezes o personagem se confunde com ele, né? Então ele passa uma mensagem Ao mesmo tempo que ele tá falando do personagem Ao mesmo tempo que ele tá falando o que o personagem falaria Tá ligado? Eu acho isso uma sacada muito legal também É diferente E é uma terceira via diferente da narrativa, né? Com certeza O mais usual do cenário, né? O que foi? Não sei, pensei que você ia dar play Ah, não, é que eu esperei você dar play na verdade Como estão? Tem algo de errado aqui E sei que nada é de graça Balas atravessam o corpo e a alma Do homem de fumaça Tem algo de errado aqui E sei que nada é de graça Balas atravessam o corpo e a alma Do homem de fumaça Você é onde quero estar Nem sempre quero estar Mas Que slide Que dá essa sensação Do slide Eu resolvi lutar Se eu perder me traz Um barco pra cada onda 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 Antes da névoa tomar conta Tem algo de errado aqui E sei que nada é de graça Balas atravessam o corpo e a alma Do homem de fumaça Do homem de fumaça Um, dois, inimigos Já sumi na neblina Do homem de fumaça Da nuvem essas marcas Daí a marra sai fumaça Com essa marra Você não passa Dessa arma sai Mas foi no novo mundo Precocê Atrapassado tudo que eu pensei Foi aprendizado e bruto É a lei Eu fui adulto e por você também E o segundo mundo Esfumacei Me adaptar e saber me conter Eu não sou dono da verdade O que? Um trago de alcatrão É lucidez Mas eu trago determinação Em alto maior cão É sua lei O mais forte é vestido Pressão A pressa é mais forte Eu vou me supor E quando filmes tudo vira marco Velha L.S. chama paz Mas justiça nasce Dessa praça Mas justiça humilde com fumaça 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 Homem de fumaça Fé cortina de fumaça Que o governo põe na tua sala Pra você aplaudir essa farsa Homem de fumaça Fé cortina de fumaça Que o governo põe na tua sala O homem de fumaça É cortina de fumaça Que o governo põe na tua assalda Pra você aplaudir essa faça O homem de fumaça É cortina de fumaça Que o governo põe na tua assalda Pra você aplaudir essa faça Ele está fazendo ali São várias capas de música dele É tipo ele de um monte de coisa Eu acho que é a capa das músicas dele Porque eu lembro daquela ali Dele de De LOL De LOL não, de Cara, que personagem é isso aqui, mano? Lembra disso aqui? Isso aqui eu tenho certeza que é uma Uma parada de música dele, né? As outras eu não lembro De cabeça, mas isso aqui eu tenho certeza Cara, são basicamente Duas músiquinhas, né? O Zin tem essa cara mais Moderna, assim, tipo um A gente já falou isso 30 vezes, eu vou falar pela 31ª Meio Baku Exu, meio Lineker Sabe? Essa parada mais Mais assim, ele tem uma vibe muito Dele no cenário, né? De todas as músicas dele, principalmente As últimas que saiu, acho que essa foi a que eu menos gostei Tem umas quebras ali Que eu não usaria e tal Mas, de qualquer forma É uma música muito boa Ele faz uma música bem Experimental, né? Sim É um bagulho muito doido, velho Eu curto a edição dele também é diferente Você tem, ao mesmo tempo, um visualizer Dele ali, né? No personagem Com aparecendo o anime no fundo Aí, às vezes, você tem mangá Mas, tipo, bem pontual Às vezes, você tem uma outra parada Que nem é do meio fofinho ali Eu gosto também de como ele brinca Com todas essas estéticas dentro do vídeo Mostrando que dá pra fazer Sem ser aquela fórmula, né? Que não é errada Não é ruim Não estou criticando, tá? Concordo, realmente Mas, pô, é muito difícil Às vezes você ficar preso a essa fórmula Porque, inclusive, tem gente que nem consegue Sair, né? Sair ou tá dentro Entrar nessa fórmula, né? Enfim Mas, bem da hora Da hora, mano Até aí, se vocês gostaram do vídeo Curta, compartilha, inscreva no canal E siga no Instagram, por favor Um beijo, um abraço Falou!